Não tenho medo de cair do cavalo E muito menos de chifrada de boi Mas tenho medo de ouvir, não te quero E nunca mais eu receber o seu oi Vendo minha caminhonete, vendo as cabeças de gado Largo chapéu e fivela e abro mão dos meus cavalos A boiadeira me laçou Quando ela montou em mim, foi que o vaqueiro chonou A boiadeira me laçou Quando ela montou em mim, foi que o vaqueiro chonou É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona Não tenho medo de cair do cavalo E muito menos de chifrada de boi Mas tenho medo de ouvir, não te quero E nunca mais eu receber o seu oi Vendo minha caminhonete, vendo as cabeças de gado Largo chapéu e fivela e abro mão dos meus cavalos A boiadeira me laçou Quando ela montou em mim, foi que o vaqueiro chonou A boiadeira me laçou Quando ela montou em mim, foi que o vaqueiro chonou É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona É que tu cavalga de uma forma que apaixona Montou no peão, mostrou que é fodona